Olha só, pega galhão, morador aí, colocou dentro da rede aí, e aí é o seguinte, 12 metros, 6 metros, aí é o que acontece, acaba encorpindo, aí ele envergou ali no joelho ali, e aí é o que acontece, senão não soltou. Olha aí pessoal, aqui é o seguinte, até esse joelho aqui, tá vendo aí embaixo, esse joelho ali, foi botado aí, como estava, eles mesmo com uma vara de velho galhão aí, como vocês viram, chutou, quebrou o joelho, até pano dentro tinha, toalha, e aí é o seguinte, nós estamos aqui, aqui ó, encanador tá aí ó, limpando aí, pra gente tá consertando, a rede lá embaixo tá livre, o pimenta era na, o joelho aí ó, e aí nós vamos tá usando agora aqui ó, uma curva de 90 graus, ó, que essa curva é o seguinte, ela, tudo que vem ela passa, ela não fica né, com o joelho não, o joelho, tudo que passar ali ela pode tá agarrando, que é um, uma toalha, um pedaço de, um sabonete, qualquer coisa que passar, ele pode tá agarrando aí, então é o seguinte, vamos trocar, vamos mostrar pra vocês aí, pessoal, aqui ó, caminhão tá ali ó, hidrojato, aí, E aí tá os meus colaboradores, eu vou mostrar pra vocês, o encanador aí ainda fazendo limpeza ainda, aí a ladeira, e aí os meninos estão aí ó, e a gente tá lá no pé da ladeira aqui ó, perigo danado, Descer aqui tem que ter freio na máquina, no caminhão, mas a gente trabalha com cuidado aí, nós estamos mostrando pra vocês aí, valeu gente, se inscreva no meu canal, dá um joinha aí, a gente tá crescendo no canal, entendeu, dá um joinha, que é muito importante, né, o YouTube tá indicando nossos vídeos pra outros parceiros aí. Pronto pessoal, ó, serviço aí, pronto, muito obrigado a vocês aí, viu, olha só, já botei até o joelho bom, ficou bom, hein, ó, a curvinha agora bate, aí entrou com os dedos, crédito, serviço aí, nós estamos agora, vamos tapar os buracos aqui, ó, valeu.